Fala galera, tudo bem? Bom, antes de mais nada, gostaria de dizer muito obrigado para todo mundo que se inscreveu no canal e considere esse vídeo uma comemoração de 2 mil inscritos, chegamos a 2 mil inscritos como chegamos em 2 mil inscritos, não atingimos na verdade a quantidade de views para o sorteio do AirPod mas eu vou sortear mesmo assim na quinta-feira, que é o próximo vídeo do canal, eu vou lançar o vídeo com o resultado do sorteio são poucas as pessoas que mandaram mensagem, então o sorteio vai ficar entre 20 e 30 pessoas no máximo então fique esperto, na quinta-feira a gente lança aqui o sorteio, quem foi o ganhador do AirPod bom, muito obrigado, continua se inscrevendo, dê seu like hoje a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre AirDrop acho que muita gente não conhece o AirDrop, quem tem iPhone, quem tem iPod, quem tem iPad ou até Mac não conhece muito o AirPod, mas ele pode ser muito útil na vida de muita gente, tá bom? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos lá a vinheta, valeu! bom pessoal, com o AirDrop, você consegue compartilhar conteúdo de aplicativos como fotos, safari, contatos, entre outros aplicativos a dificuldade do iPhone, antigamente, era conseguir compartilhar qualquer tipo de informação com outro dispositivo ou com outro iPhone que seja, né? com o AirDrop você consegue conectar com outro aparelho e mandar qualquer tipo de arquivo para lá ou para cá ou para o Mac do jeito que você quiser eu estou com dois dispositivos aqui, uma para a gente fazer um teste, mostrar como que funciona outro para mostrar como funcionaria no iOS 10.3.3 para baixo e no 11.4.1, sei lá, para cima como que você habilita o AirDrop, tá bom? então vamos lá, olha só aqui eu vou entrar em ajustes, eu tenho duas formas de habilitar o AirDrop aqui no no iOS 11.4.1 eu entro em ajustes, geral e aí eu tenho AirDrop eu posso deixar aqui, olha recepção inativa que é, eu não recebo nada apenas contato, se alguém quiser me mandar um contato ou todos, eu vou colocar todos porque o que a gente vai fazer de teste é enviar uma foto que é o que a grande maioria gosta de fazer fotos e vídeos talvez, né? então eu vou voltar aqui eu vou te mostrar uma segunda forma de habilitar aqui no iOS 11.4 você abre o painel de controle e aí você segura aqui a parte de rede e aí aparece o AirDrop aqui, tá? e aí é só habilitar, tá bom? bom, vou mostrar agora como funcionaria aqui no no 10.3.3 bom, vou deixar isso aqui eu já habilitei aqui o AirDrop, ok? aqui eu vou fazer o seguinte eu consigo fazer aqui pelo painel de controle apenas você abre aqui e aí você já tem o AirDrop aqui você tem inativo apenas contatos e todos igual apareceu no outro, tá? legal já habilitei, ok? agora eu vou mandar daqui pra cá uma foto eu vou abrir aqui, tá? eu tenho aqui uma foto aqui, olha eu quero mandar essa foto aqui pra cá como que eu faço? eu já habilitei o AirDrop, tá? é... eu vou segurar aqui e ele vai aparecer aqui a pessoa que tá conectado comigo olha só eu vou clicar nele e ele vai aparecer aqui a a mensagem da foto ok? aceitei a foto já vai aparecer no rolo da câmera, olha só legal? bom, vamos as informações que precisam ter pra que isso funcione legal, tá? é... bom, é necessário que os dois aparelhos estejam no mesmo Wi-Fi tá? pra que isso funcione legal é... necessário ele... ele habilita o Bluetooth automaticamente, tá? porque ele vai usar essas duas conexões tá? agora tem um detalhe bem legal você viu que apareceu uma mensagem aqui pedindo pra recusar ou aceitar se os dois dispositivos estiverem ligados no mesmo Apple ID essa mensagem não aparece eu envio e é automático já vai direto sem perguntar se eu permito ou recuso aí a... a conexão, tá? eu vou fazer de novo aqui lembrando que se o airdrop não tiver conectado ele não aparece a pessoa aqui tá? eu vou mandar mais alguma coisa vou mandar... vou mandar... essa foto aqui tirei uma foto da panela de impressão aqui pra poder enviar pra cá ok? eu clico aqui no... na caixinha de envio de compartilhamento ele vai aparecer aqui o airdrop porque está conectado ele já... eu seleciono se não tiver conectado não aparece nada aqui e aí já aparece aqui pra aceitar ok? vou fazer ao contrário eu quero... ok mandar... essa foto aqui eu quero... mandar essa foto aqui para cá então eu vou fazer a mesma coisa clicar na caixinha aqui vai aparecer aqui o... iPod eu seleciono e lá vai perguntar se eu aceito essa foto cliquei e... tá aqui no... abre aqui no iPod certo? bom... esse é o airdrop muito fácil muito simples você pode mandar fotos contatos é... site do safari vídeos informações de aplicativos documentos o que você quiser enviar pra cá você consegue enviar através do airdrop é só você conectar ele um ao outro bom... e o que acontece se eu não conseguir ver o airdrop em um deles, tá? eu estou perto... tudo certinho aqui mas eu não consigo ver então você vai tentar a seguinte coisa você vai verificar se o Wi-Fi e o Bluetooth estão conectados tá? estão ligados tá? é... se algum de vocês se algum dos dispositivos estiverem utilizando o acesso pessoal desative isso porque isso pode atrapalhar veja se a pessoa que quer enviar o conteúdo está próximo não é possível usar o airdrop com usuários que estejam fora do alcance do Wi-Fi ou do Bluetooth, tá? se os ajustes de recebimento do airdrop é... da outra pessoa estiverem configurados para apenas contatos pode ser que você não consiga enviar outras coisas apenas contatos entendeu? e o seu Apple ID deverá estar no cartão de contato caso você queira enviar um contato tá? para que o... o airdrop funcione se você não estiver na lista de contatos da outra pessoa peça para configurar o ajuste de recebimento do airdrop como todos para receber os arquivos tá? mas em geral é necessário que você esteja lá com o airdrop configurado como todos tá? enviar todos os tipos de mídia porque aí não vai ter erro tá bom? bom... verifica isso caso você não consiga ver as informações do airdrop em um desses aparelhos aí tá bom? ó... eu vou desconectar eu vou desconectar aqui um só vou pegar isso aqui e colocar inativo certo? e aí eu vou tentar mandar aquela foto lá só para fazer um teste olha só a foto está aqui ainda olha eu desconectei ó não aparece nada eu não consigo fazer mais certo? bom... este é o vídeo do airdrop espero que tenham gostado espero que vocês usem aí façam o teste espero que tenham gostado do vídeo clique no gostei aí compartilhe o vídeo se inscreva e até o próximo vídeo valeu! tchau tchau